O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo foi inaugurado na tarde da última sexta-feira. O Prefeito Municipal de Nanuque, o Vice-Prefeito, Secretária Municipal de Assistência Social, Secretários de Governo, Vereadores, Funcionários da Assistência Social, assistidos por programas sociais e a população dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Romilda Ruas participaram da solenidade de inauguração. Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, o local vai funcionar como uma extensão do CRAS do bairro UDR. Hoje inaugura aqui a sede da extensão do CRAS do UDR, vai ser referenciado pelo CRAS do UDR, esse programa, e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O objetivo principal é atender, ampliar o atendimento ao bairro da Reta e o Romilda Ruas. Diversos serviços gratuitos serão oferecidos à população, como explica a coordenadora do local. Aqui o serviço é um serviço de convivência com extensão do CRAS, que teremos atendimento de acordo cronograma, atendimento psicossocial com assistente psicólogo, e fora isso teremos as nossas demandas de grupo, que são grupos de serviços de convivência. Teremos aqui diferenciados dos serviços de convivência, que é somente uma faixa etária, a gestão na pessoa da nossa secretária, né, Cláudia, pensa em um grupo que atenda todas as demandas do bairro, né. Então teremos aqui o serviço de convivência, e a partir de segunda-feira estaremos de portas abertas para atender todos da melhor forma possível, e assim fechar os nossos grupos e atender a nossa comunidade da Reta e as adjacências. Além dos novos serviços sendo entregues e oferecidos à população de forma gratuita, o prefeito de Nanuque fez questão de anunciar aos moradores presentes investimentos na região dos bairros Nossa Senhora de Fátima e também o Romil da Ruas. O centro de referência que nós inauguramos aqui hoje no bairro da Reta, ele se dá a inauguração num imóvel que pertence à prefeitura, que já estava abandonada há vários anos, e a gente vem inaugurar atendendo a reivindicação da comunidade, que através das conferências participou e reivindicou um serviço social aqui no bairro, que vai contar com psicólogo, assistente social, enfim, uma referência para as famílias com acompanhamento, onde vai ter orientação das mais diversas, né, no sentido de orientar as famílias, fortalecer os índios familiares. E a gente vem aqui hoje não só inaugurar, mas anunciar também a comunidade da Reta e Romilho das Ruas, a Operação Tapa Buraco, que liga a via de acesso ao bairro Romilho das Ruas, como também anunciar a licitação que já está em andamento para calçamento de grande parte da Reta na sua via principal. Quem veio ficou satisfeito com a inauguração. É tudo de bom, né, que a gente espera que através dessas venham mais outras coisas para o bairro, porque todo mundo sabe que o bairro é um bairro carente, né, a gente não carece aqui só do creche, carece de muito mais coisa, uma creche, por exemplo, para as mães, né, para as mães poder trabalhar. Porque eu, por exemplo, eu não tenho criança pequena, mas tem muitas mães aqui no bar que tem e às vezes tem pedido de trabalhar por isso. E também o asfaltamento da Reta, porque uma das coisas que o pessoal mais almeja aqui é isso. É uma coisa muito boa para nós aqui, né, uma coisa nova. E espero que dê continuidade, né, que seja atendida as coisas, né, que venha, que o pessoal venha procurar e que sejam atendidas. O vice-prefeito de Nanuque também participou da solenidade. Temos uma grande obra aqui no bairro da Reta, né, atendendo o bairro da Reta e o Romil das Ruas e Nossa Senhora de Fátima, então é para dar uma assistência melhor à nossa comunidade. Outros benefícios virão. Nós estamos apenas começando aqui a dar uma atenção maior para essas pessoas que realmente precisam da atenção do município.